MÚSICA Vamos, Fernando! Vamos! Vamos, Léo! Para ação, Léo! Força, Léo! Fernando, fecha a guarda! Ae! Fica no centro, Léo! Fica no centro, Léo! Fica no centro de baixo, Léo! Ae! Tá na cara, Léo! O sul praxe! Como é que você sabe o sul pra Léo? Cadê o ponte, Léo? Cadê o ponte, Léo? Segura! Léo, na sequência, cacete! Ae, Fê! Ae, caralho! Vai, moleque! Vai! Cuidado! Gira, gira! Vamos, Léo! Vamos, Fê! Ele só chuta, Léo! Ae! Ae! Vamos, Fê! Vamos, Léo! Ae! Vamos, Léo! Ae! Ae! Boa, Fê!